Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós, celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós, porque foi neste momento que a sentença de um mortal entregou a morte injusta, o juiz universal, e nós súditos humildes, por amor e por temor, contra todo maldesigno, do perverso tentador, imploremos a clemência de Deus Pai eterno bem, do Seu Filho, nosso Rei, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! 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 Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes, esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis, e darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto mais que tudo. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouvi o meu clamor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Canto novo ele pôs em meus lábios um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem e adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia. Quem não segue os que adoram os ídolos, e se perdem por falsos caminhos. Quão imenso, Senhor, vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se? Nos designos a vosso respeito. Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos, quem pode contá-los? Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade me guardem. Pois desgraças sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz e desvalido. Porém, guarda o Senhor minha vida. E por mim se desdobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia. Por verem o Senhor ressuscitado. Aleluia. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.